Que a guerra é uma experiência horrível, todo mundo sabe. Mas como lidar com esse trauma? Seria a ficção científica um caminho? Meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Mimimídeos. Meu nome é Tavos Mata Machado e o meu Mimimí de hoje é... Será que a ficção científica e a literatura de fantasia podem ser formas de lidar com traumas de guerra? Bom, talvez os inscritos mais assíduos do canal já saibam disso. Mas apesar de aqui eu falar mais de internet, videogames e filmes que qualquer outra coisa, A minha formação, na verdade, é em literatura. E mais especificamente, eu estudo literaturas de guerra. E bom, tem vários assuntos diferentes sobre guerra e narrativa que eu queria poder falar aqui. Mas no vídeo de hoje eu vou querer partir de uma obra específica, o romance de ficção científica Matadouro V, do escritor estadunidense Kurt Vonnegut. Pra pensar um pouco sobre o papel que escrever ficção, e particularmente ficção científica e fantasia, pode ter pra ajudar veteranos a lidar com o trauma de guerra. Pra quem não conhece o Kurt Vonnegut, ele nasceu em 1922 no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Aos 20 anos, em 1942, ele se alistou no exército e foi pra guerra na Europa, na Segunda Guerra Mundial. Lá, ele foi feito de prisioneiro de guerra pelo exército alemão e levado pra cidade de Dresden, onde ele presenciou e sobreviveu ao bombardeio da cidade feita pelos aliados em fevereiro de 1945. A gente vai voltar nisso daqui a pouco, então guarda essa informação aí. Ele publicou o primeiro romance, Player Piano, em 1952, e aí desde então ele não parou mais. Ele é considerado um dos maiores nomes da literatura pós-modernista estadunidense. E as suas obras já inspiraram diversos filmes, tipo Breakfast of Champions, Mother Night, Slapstick of Another Kind. Tem até uma série canadense que foi ao ar entre 1991 e 1993 que é inteira baseada em contos dele, Kurt Vonnegut's Monkey House. Mas provavelmente a obra mais importante dele é o romance Matadouro 5, Slower House 5 no original, sobre o qual a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, falar sobre Matadouro 5 é bastante difícil, porque o livro é uma viagem. Vou jogar uns spoilers aqui, mas sinceramente, eles não vão atrapalhar a sua experiência de leitura não, daqui a pouco você vai entender por quê. E também porque é um livro lançado há tanto tempo atrás, pelo amor de Deus, que já dá spoiler. É, acho que... Qual que é a regra de quantos anos? Ô, a galera fala, acho que 5 anos, 10 anos... Bom, mais de 30, 40 anos, acho que é ok, a gente pode combinar. Bom, Matadouro 5 conta a história de Billy Pilgrim, o protagonista mais improvável pra uma narrativa de guerra. Ele é o assistente do capelão do batalhão. Você sabe o capelão? É tipo aquele padre que vai abençoar os soldados quando eles estão morrendo, que reza a missa antes deles irem pra batalha, esse tipo de coisa. Pois é, o Billy Pilgrim é o assistente desse cara. E ele é um protagonista completamente alheio ao mundo que cerca ele, pra não falar simplesmente sons. Ele chegou a ser chamado de o personagem mais passivo da literatura americana, por um crítico. Pois então, esse cara vai pra guerra, e lá ele é feito de prisioneiro pelos alemães, aprisionado no subsolo do Matadouro, o tal Matadouro 5 do título, em Dresden, onde ele então sobrevive ao bombardeio da cidade. Calma que a gente ainda vai falar mais desse bombardeio, segura aí. Com o fim da guerra, o Billy é mandado pro hospital, e depois, por fim, de volta à vida civil. Onde ele se casa, tem uma filha, e passa o resto da vida trabalhando como optometrista. Sabe o cara que faz óculos? Até que um belo dia, bem depois da guerra, ele é produzido pelos alienígenas do planeta Traufa Amador, onde ele é levado pra ser exposto num zoológico intergaláctico, onde trancam ele numa jaula com uma supermodelo, pra que eles possam se reproduzir e criar filhotes de humanos pros deleites da raça de alienígenas. É, isso mesmo que você escutou. Pois então, esse é um resumo do enredo do livro. Mas falando assim, até parece que não é nada demais. A questão é que os Traufa Amadorianos, são uma raça que transcende a compreensão humana das dimensões. E pra eles, o tempo não funciona de uma forma linear como pra gente. É como se eles vivessem na quarta dimensão, experienciando o tempo da mesma forma que a gente experiencia altura, largura ou comprimento. Acontece que, uma vez abduzido, o Billy Pilgrim começa a compartilhar dessa noção de tempo dos Traufa Amadorianos. E, portanto, o livro em si também compartilha dessa noção. Então sabe aquele enredo todo que eu falei agora há pouco? Ele é apresentado no livro completamente fora de ordem. Porque o Pilgrim tá descolado do tempo. Em alguns momentos-chave, ele simplesmente sai do momento que ele tá e vai pra outro momento completamente diferente da sua vida. Às vezes, 20 anos depois. Isso é interessante porque acontece principalmente nos momentos mais traumáticos da sua experiência de guerra. Numa cena lá em específico, por exemplo, o protagonista é abandonado por dois soldados alemães que estavam levando ele como prisioneiro. Jogado gravemente ferido, abandonado pra morrer numa vala na neve. E lá ele começa a perder muito sangue e a começar a delirar por causa da proximidade com a morte. Começando a achar que ele tá patinando num rinque de gelo. Só que aí, de repente, ele tá num restaurante chinês em Nova York, em 1957. Sendo aplaudido pelos membros do Lions Club por ter sido eleito novo presidente. Do Lions Club, não dos Estados Unidos. Só pra deixar bem claro. E ele é um personagem que não funcionaria pra ser presidente americano. E esse tipo de coisa vai acontecer no livro inteiro. Não tem exatamente uma noção de início, meio e fim pra história do Billy Pilgrim. Igual o protagonista que é arrastado de uma situação pra outra de forma passiva, sem nenhum controle sobre a própria vida, a gente também é jogado um lado pro outro da vida dele. Sempre tentando entender em que ponto exatamente que a gente tá. E o que eu acho genial nessa temporalidade da narrativa de Matadouro 5 é que as viagens no tempo parecem refletir, de certa forma, a temporalidade do trauma. A autora Linds Stonebridge vai beber da fonte de Freud, Walter Benjamin e Virginia Woolf pra definir o que é essa temporalidade. O trauma, então, divide a mente não só em si mesmo, mas também a divide no tempo. Existe um lag, algo furtado na experiência do traumatizado, que o tira da cronologia linear. A autora deva explicar como que o surgimento do fenômeno do acidente de trem, lá no século XIX, vai influenciar o pensamento de Freud e de vários outros pensadores da época que estudavam o fenômeno da histeria. Os sobreviventes várias vezes não tinham nenhuma ferida física, mas a psique dele estava profundamente machucada. De um jeito que a mente passava a viver em dois tempos ao mesmo tempo. E aí eu acho impressionante como que o Vonnegut vai usar essa ideia da viagem no tempo, meio que como recurso narrativo, pra representar esse lag temporal do trauma. Mas por que que essa ideia toda de trauma é tão importante pra esse romance em particular? Bom, porque igual a gente disse lá atrás, o Kurt Vonnegut também é um sobrevivente do bombardeio de Dresden, igual o Billy Pilgrim. E mais do que isso, o Vonnegut é um personagem do próprio romance, aparecendo várias vezes no livro como um figurante. O tal Matadouro V do título do livro é real, e de fato foi o Matadouro onde o Kurt Vonnegut estava quando aconteceu o bombardeio. E o primeiro capítulo do livro, ele é meio diferente dos outros, funciona como um prolo, em que o autor vai pegar um tempo pra explicar em primeira pessoa todo o processo que levou ele a escrito do livro. Bom, pra quem não sabe, o bombardeio de Dresden foi um dos momentos mais terríveis da Segunda Guerra Mundial. Mas como as vítimas foram, na sua maioria, cidadãos alemães, foi uma história que foi um pouco deixada de lado. Bom, a cidade de Dresden não era um alvo militar. A cidade era muito famosa por causa dos museus e casas de espetáculo deles, sendo considerada na época tipo uma Paris da Alemanha, sabe? Não tinha base militar lá, não tinha fábrica, não tinha campo de concentração. O objetivo do ataque a Dresden era só abalar o moral da população civil da Alemanha. Bombardeio da cidade pela força aérea estadunidense deixou um total de 60 mil mortos civis em apenas dois dias. Vários historiadores contemporâneos consideram esse evento como sendo um crime de guerra por parte dos países aliados. E o próprio Kurt Vonnegut diz, num ensaio que ele escreveu sobre o evento, que ele estava convencido de que o tipo de justiça que eles administraram em Dresden era blasfemo. Que ele gostaria de poder ter dado a vida dele pra evitar os bombardeios e preservar a cidade pras gerações futuras. E é bonito que não são as gerações futuras do povo dele, né? São as gerações futuras do inimigo. Do inimigo, é. Tem o Dresden, o bombardeio de Dresden é um capítulo da história que tem que ser muito mais revisitado do que ele foi, sabe? Tipo assim, pô, quantos filmes do dia D existem, sabe? Quantos filmes, agora tá tendo, ah, teve dois filmes que foram o mesmo evento nos últimos meses, que é o Dunkirk e o A Hora Mais Escura. Otávio, mas por que será que não tem filme sobre o bombardeio de Dresden? Não, sim, não, é óbvio que a história é contada pelos vencedores. É, óbvio que vai ser assim, é muito escandaloso, sabe? Tipo assim, que é, pra mim, o pior que o bombardeio de Dresden só é o Roshimi Nagasaki. Só que eu acho que é tipo assim, não, a gente fala de vez em quando de Roshimi Nagasaki, então tudo bem, já fizemos autocrítica, a gente não precisa falar de todo o resto que a gente fez, sabe? Tipo, os soviéticos não precisam de falar de todo o estupro que foi feito na ocupação da polícia oriental. Os americanos e os ingleses não precisam de falar do bombardeio de Dresden. A gente já assumiu a culpa de Hiroshima, então tá tudo bem. Eu fico pensando se, sei lá, algum diretor que quisesse pegar essa causa pra poder falar, ele ia acabar sendo lido como pro-nazista. Ô, e já tinha acabado o negócio, Fraga? Eu acho que não, exatamente, porque até existem filmes sobre o bombardeio de Dresden, tem inclusive adaptação pro cinema do próprio Matador 5, né? Só que, você não quer vender, eu acho que tem uma questão muito comercial, tipo assim, você não quer vender pro público que eles são os vilões, que o público é o vilão. Entendeu? Porque filme de guerra tem uma carga de nacionalismo e de identidade muito forte. Você quer se identificar com os mocinhos, você não quer se sentir estando do lado dos caras maus. E eu vi um filme sobre o bombardeio de Dresden, os mocinhos, sei lá, são os alemães, de certa forma, sabe? E aí, comercialmente é péssimo você vender um filme que a pessoa vai se identificar como o vilão, sabe? Sentir mal. É, entendeu? Então, até que os filmes que tem sobre Dresden são filmes um pouco mais críticos, são filmes, né? Então, discutir Dresden, na verdade, é desconstruir o mito da Segunda Guerra Mundial com uma guerra boa, sabe? Tipo assim, é um evento que traz essa discussão, assim. Interessante. A escrita de Matador 5 serve, então, pro Kurt Vonnegut, pra tentar, de certa forma, narrativizar o próprio trauma. Tentar atribuir um sentido e uma lógica pra uma experiência que é, pela sua própria natureza, sem sentido, incompreensível. Essa é uma das principais funções das literaturas de guerra, ajudar veteranos a conseguir lidar com o próprio trauma, como vai dizer a autora Kathleen Brosnan no seminal artigo The Functions of Our Literature. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é como que o Vonnegut podia escolher narrativizar o trauma dele escrevendo uma autobiografia ou memórias, que é um caminho que vários autores veteranos já tomaram. Mas, em vez disso, ele resolve investir numa narrativa pós-moderna de ficção científica. Por quê? Márcio Zelligman Silva, que é um professor da Unicamp, uma das grandes referências do país nos estudos das literaturas de testemunho, explica como que, frente ao testemunho de um evento catastrófico de natureza traumática, às vezes, o testemunho factual fica impossível. E o apelo à imaginação vira o único jeito de conseguir atribuir alguma narrativização à experiência traumática. Citando aqui o próprio professor, A imaginação é chamada como arma que deve vir em auxílio do simbólico para enfrentar o buraco negro do real do trauma. O trauma encontra na imaginação um meio para a sua narração. A literatura é chamada de antes do trauma para prestar-lhe serviço. E aqui de novo, Matador 5 se apresenta como uma obra brilhante na sua capacidade de circular entre os ambientes do ficcional e do factual. Da mesma forma que a ficção científica se torna para Vonnegut uma forma dele narrativizar o próprio trauma, o mesmo também acontece com o protagonista Billy Pilgrim no romance. Explicando, quando ele volta da guerra, o protagonista passa um tempo internado num hospital psiquiátrico para veteranos de guerra. Nesse hospital, ele conhece outro veterano, Elliot Rosewater, que está internado na cama ao lado. E o Rosewater apresenta para ele os escritos do autor de ficção científica, Kilgore Trout. Que, inclusive, é assunto para outro vídeo. Dá para fazer um vídeo inteiro só sobre esse personagem do Kilgore Trout. Que saudade que está me dando de conta, meu Deus do céu. Rapidamente, o Trout vira o autor favorito do Billy Pilgrim e ficção científica é o único gênero que ele consegue ler. Para citar o próprio romance, Rosewater era muito mais inteligente que Billy. Mas ele e Billy estavam lidando com crises parecidas, de formas parecidas. Ambos achavam a vida sem sentido, em parte por causa do que tinham visto na guerra. Rosewater, por exemplo, havia matado um bombeiro de 14 anos, confundindo ele com um soldado alemão. Coisas da vida. E Billy viu o maior massacre da história europeia, que foi o Bombardeio de Dresden. Coisas da vida. Eles estavam tentando reinventar a si mesmos e ao seu universo. A ficção científica foi uma grande ajuda. De certa forma, eu acho que a ficção científica apresenta um tipo de ficção extrema. A ficção realista não consegue explicar os horrores inomináveis da guerra. O escritório precisa de entrar para dentro do campo do impensável, da especulação, do fantástico, para conseguir atribuir algum sentido à sua própria experiência. Como Billy Pilgrim e Elad Rosewater, superar o trauma de guerra muitas vezes passa por reinventar a si mesmo e ao seu próprio universo. E esse é o tipo de reinvenção que a ficção científica pode oferecer. E o que eu acho brilhante de tudo isso em Matadouro 5, é como que o romance vai assim juntar forma e mensagem. Ele é um livro de ficção científica sobre a experiência traumática. Mas ao mesmo tempo, ele é um livro traumático, um livro que incorpora a temporalidade da experiência traumática na própria tessitura do texto, que versa sobre ficção científica. Eu acho muito massa a gente tentar pensar essa relação entre trauma de guerra e ficção científica, para pensar até alguns outros autores que trabalham dentro desse gênero de uma ficção mais extrema. A ficção científica, o fantasy... Para mim é um exemplo que eu não consigo fugir ao Tolkien, que era um médico veterano da Primeira Guerra Mundial. Embora ele insistia em dizer que os livros dele não tinham relação nenhuma com a guerra, depois que a gente pensa em tudo que a gente falou nesse vídeo aqui, eu acho que não dá para acreditar muito nele não. O Arthur C. Clarke, que é escritor de 2001, a de Serra no Espaço, era veterano da Segunda Guerra Mundial, assim como o Robert Highland, um dos mais importantes autores da ficção científica estadunidense. Autor do clássico romance Tropas Estelares, que até virou filme. É o que tem os insetos, assim... É, ele é o maior clássico da tela quente, assim... E ele tem uma coisa sobre militarização da juventude. É, não, é isso. É muito da experiência do Robert Highland no exército, sabe? Tipo assim, sobre a experiência dele na guerra. Só que eles estão, acho que, em Marte com... Vermes alienígenas, em vez de na Alemanha com racistas. Joe Haldman, David Drake, Elizabeth Moon... A lista de autores de sci-fi e fantasy que usaram desse meio para narrativizar o próprio trauma de guerra é enorme. Inclusive, tem uma lista dessa na descrição. Mas, dentre eles, eu acho que o Kurt Vonnegut merece um destaque. Justamente por ter conseguido incorporar essa discussão entre ficção e trauma dentro do próprio romance. Você consegue pensar em algum outro autor que a experiência traumática moldou a escrita? Você já leu o Matador 5 ou ficou com vontade de ler? Você já conhecia o Kurt Vonnegut? Como sempre, o papo vai seguir nos comentários. Não deixe também de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Um beijo no coração e até mais.